Fala galera do Family Plays, hoje estamos aqui com o Rodrigo baixinho e eu, grandão Porque o Rodrigo vai ficar grandão, porque hoje, Rodrigo, é, esse daí você vai cair, não é, aqui Porque hoje, olha só, olha só, a gente pode crescer tanto dos lados Ih, Rodrigo, acho que não era bom ter crescido do lado, não Quanto você pode crescer pra cima, aí, pra cima, beleza Você vai multiplicar por dois, multiplicar por dois de novo Vai dividir por três ou vai dividir por quatro, dividir por três Isso é pra diminuir Pra diminuir, você viu só Uh, olha lá, tem um Slenderman lá na frente É o Slenderman, Rodrigo, o que é aquilo? Galera, mano Que que é isso? Uh, então galera, deixa o like enquanto isso Podemos desbloquear aqui, ó Ó, vamos com esse aqui, ó, bonitão, eu vou com o bonitão, Rodrigo Tá, vamos com o bonitão agora, olha só Bora lá, minha vez Vai, vai, vai Ah, tem que ter pegado esse, ai meu Deus Esse negócio aqui, porque eu quero ficar muito alto, Rodrigo Sim, ó Ah, isso aqui é pra ficar pequeno, não, eu não quero ficar pequeno Ah, aqui é pra cres... Meu Deus, virei uma bola Você virou uma... Só ficou a cabeça Fui péssimo, Rodrigo Só vez, só vez, vai Tá Fui péssimo Cresce, cresce, cresce Por que que o pai sempre é noob, né? Fala pra mim Pássimo, é do grosso Não sei, cara Ixi Ah, tá, sem mais do que você... Confunde, né? Confunde a gente, ó Tá, beleza É, Rodrigo, ficou mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Vira uma bolinha Vira uma bolinha Vê esses 14... Não sei qual Vou parar na veia aqui Ah Tá, Rodrigo, agora é minha vez Ó, espera Você devia ter esperado 50 aparecer 25 Não, não ia engordar, não Mas eu acho que engordar é bom Será que engordar é bom? Eu acho que... Porque daí vai ficar grosso Porque aí... Vamos ver Ó Ai, não Ou será que daí você cresce menos? Não, você pode até crescer... É até bom ficar um pouco grosso Porque eu acho que daí você consegue Ficar mais forte, né? Porque senão você fica uma valetona Você queda no meio Uh, vou enfrentar o bichão Toma essa, bichão Derrubei o bichão Derrubei o bichão Eu derrubei o bichão Eu derrubei o bichão Ah, Rodrigo, ó Uh, ficou rico Vamos ver se dá pra trocar agora Por algum trem aqui Cabeça É só dar um lock aqui Ah, tá Vamos ver aqui Cabeça que a gente vai desbloquear Ah, que coisinha fofa Ai, que coisa mega, Rodrigo É uma coroa de flores Ixi, tem bomba agora Ó, vamos aumentar 100 Aí, agora fica 75 Mais 75 10 Aí Cuidado Aí, cuidado Ô, meu Deus Ah, tá Cuidado Ó Ficou bom Esse aqui foi bom Esse aqui, galera Hum, acho que não vai já Vamos ver Hum Faltou dois cavaletes Cavaletes? Cavaletes Cavalo? Cavalete Bom, agora sou eu Vou ficar um gordinho Fofinho Eu acho que se você ficar muito gordo, pai Você não cresce tanto Não sei Vamos ver Ai, meu Deus Divido por um Aê Só a bolinha Precisava ter pelo menos Uma perninha ali, né Só, pai Vai lá, Rodrigo Mais 75 Mais 75 Ó Quanto diamante Olha essa escalinha aí Vai te atrapalhar Beleza Ai, não tem um pra ficar mais, né Rodiano Olha aí Ui, 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 ui Hum, não vai dar Vamos ver Tá fininho Tá fininho Sou eu Vamos ver Olha lá, Rodrigo Tem que ser mais gordinho Lá vai o Rodrigo Era uma vez um Rodrigo Vamos lá, minha vez Sobe sem, engorda Sem, vou engordar um pouquinho Ai, meu Deus Essa bomba Vai deixar o pequeno Vou engordar um pouquinho Crescer aqui Lá, 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 lá Vamos aqui, ó Multiplicar por dois Minha altura Agora vamos dar um pulo, né Pulo Aí, ô Opa, não vou emagrecer, não Ah, meu Deus Não sei se isso foi bom Você precisa ir um golem Tô mesmo, olha lá Ai, bom que ele emagrece depois, né O bom de ficar gordo É que ele vai usando aquela Tudo aquilo lá, né É Ai Ah, dava pra ter trocado Por alguma coisa Pai, vira aqui pra mim Ai, desculpa Ih, você quase tá morrendo afogado Vai explodir Vamos ver Nossa, que piscina afunda, né, Rodrigo É, tá Eu não vou engordar muito mais, não Hum, pego um pedaço de você lá Vamos ver Olha lá, vamos ver Ah, vai, melhor do que nada Falta o três Você vai se transformar num Hugwug, Rodrigo O Hugwug que é pernudo, ele é grandão, não é Ah, eu esqueci de novo, Rodrigo Me desculpa Vai, deixa eu comprar Vamos ver, o que você vai pegar Um verdinho Um verdinho, eu prefiro esse ainda Você não vai com o verdinho? Ah, vai, vou ver com o verdinho Vai, vamos ver Quero ver Quero ver o que você vai fazer com essas bombas Vamos ver Isso Ui Oh, mais 150 Mais 50 Tá uma vareta Vezes 2 Nossa, que vareta Eu preciso ficar gordinho Precisa, né Mas não tem Ih, não vai dar pra ficar gordinho não Vai ficar varetona, ó Mas não tinha já coisa de gordinho Olha Oh, oh Não, ainda não vai dar Puxa vida, Rodrigo Que difícil Por que comigo nunca dá, gente? Só os níveis do pai que dá Vamos lá Bom Ih, tá bom É, se eu bater ali já dá ruim, né Beleza, eu pulei aqui Ih, tá bom Não, não Ah, ô Essas cavaletas Estão atrapalhando o caminho, Rodrigo Vamos ver Seu dedinho é fino Aí Aí, cresce 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 de novo Ih, cara Só dá pra crescer pra cima agora, né E gordinho Ah, tá Agora você engordou um pouquinho 50 Aí Vamos ver Ah, gente Ah, gente Cara, que difícil Que difícil Consegui bater até agora só uma vez no carinha lá Vamos ver 50 Do lado Ixi, fiquei bem gordo, ó Tá, vamos crescer agora pra cima Uhum Ixi, olha só Mas olha só Você viu? É Aconteceu, né Não foi culpa minha É Tudo certinho, ó Quase cabalete Cara, que jogo complicado De difícil Não dá ainda É 750 Ficou tudo mais caro Cada hora ficando mais caro as coisas Tá bom 50 50 Ah, eu devia ficar do alto Não, gordo Aí, beleza Tinha de alto? Tinha Ficar gordos Hum Aí, quanta Quanto negocinho Ai, meu Deus Ixi, Rodrigo Deu ruim Deu ruim, Rodrigo Deu ruim, deu ruim Nossa, cara Olha isso Que que é isso que você virou Olha lá Você tá amagrecendo Ah Quatro cavaletes Cara, é muito difícil Sim, vai Muito difícil Desafiador Tá, vou ficar gordinho Um pouquinho gordinho Um pouquinho gordinho Ai, meu Deus Essas bombas me dão um negócio, Rodrigo Eita Medo Tá, vamos emagrecer um pouquinho Tá, vamos crescer, crescer Vamos pular Eu acho que você não devia ter emagrecido É Eu acho que fiz besteira É, fiz besteira, galera Não devia ter emagrecido Não Vai, Rodrigo Eu acho que tudo que você conseguir pegar Eu acho que é melhor Tanto pra cima Quanto pros lados, né Aí, aí Ó, agora você tá ficando alto Pena que aquele negócio ali Vai te cortar no meio Aí Nossa Que pena, Rodrigo Mas eu acho que você vai conseguir Você tá muito alto Você tá muito grande dessa vez Eu nem tô tão alto Você tá muito grande dessa vez, Rodrigo Eu falei que você ia conseguir Eu falei Eu falei Ó, que cabeçada que você deu no bichão No Slenderman Que Slenderman Parece Slenderman Parece Slenderman Parece Slenderman Parece sim, Rodrigo Não parece, pai Parece, Rodrigo Tá pedido que não vai pra minha cabeça Ah, o Huggy Wuggy Só porque ele é azul Ah, mas ele vai ficar muito parecido Ele vai ficar muito parecido Não, esse é roxo, pai É azul isso aqui, Rodrigo É roxo Você tá odontônico Pai, esse é odontônico, então Você que é Vem aqui Azulzinho Vem em mim Que azul Ah, tá O pai virou o Adão O pai ficou o Adãozinho Gordinho Jogo injusto, cara Pai, mamãe é o Adãozinho Gordinho O jogo injusto Rodrigo Esse jogo é extremamente injusto Porque Eu faço Cabeça Cabeça? Cabeça não Dá, dá, pega aí Cabeça O que que tem aí Um chapéu de marinheiro Um chapéu de marinheiro Um cap Subimos É um capzinho Cuidado com as bombas Ui, ui, ui Ui, ui Não Não Ai Ui, Rodrigo Ixi Que azar Difícil esse aí Bastante Essa fase aí É quase impossível Ixi Nem alcançou Nem alcançou Nem alcançou Só a última vez Vai Última vez Vamos lá Ah, mas Dessa vez Vai dar pra crescer Bastante Vamos ver Aê Só não sei se vai explodir Ah, ele foi pateado Será que eu vou chegar na final? Não vai Puxa, faltou três Três o quê? Três cavaletes Cavalete Três cavaletes Última sua? Fica gordinho Mais gordinho Chegamos no nível 26 Galera Olha isso E quem não deu o like Dá o like aí Eu tô vendo Ó Sim Tô vendo Ó Sobe mais cem Aqui Um 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 Tanto faz um Um lado o outro É Dá um Fiquei mais fininho Olha lá Huggy Huggy Que huggy Pai Gente, comenta aí Pai, você está da altura Eu posso mais uma vez? Não, acabou Não Acabou Pai, pai, pai Acabou, Rodrigo Você tá falando que não é o Huggy Huggy Então é isso, galera Deixa o like Se inscreve no canal Será que eu consigo? Compartilha esse vídeo com amigo seu Mano Ai, meu Deus do céu Ih, emagreceu Emagreceu Abreci Mas eu ainda tô um pouquinho Dois braços Não é de nada, Rodrigo Não vou ouvir Não Uma cabeça não consegue lutar Vamos comprar uma coisinha Então, vai Não dá pra comprar nada, Rodrigo Então deixa o like aí, galera Ajuda a gente Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Sim Tchau Tchau Tchau, Rodrigo Tchau, gente Você foi explodido Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau